Pra onde é que você vai mandar o seu filho nessas férias? Acampamento anual. Sugestão aqui pra você, facilitado a partir de quanto o pacote, Luiz? A partir de 330 reais. E facilitado pra você que está assistindo o Shop Tour. Espera só um pouquinho, a gente volta já já.